Oi gente, bom dia! Vou dar uma queratina hoje no meu cabelo, tá? Está precisando, tem muito tempo. Vou usar a gordura de mocotó. Eu fiz, não comprei. Eu comprei a primeira vez, deixei o Vita me usar. Eu comprei o osso e pus no forninho, lá saiu a gordura. E isso aí. Vou pôr aqui. Põe pouco, tá porque senão é seba o cabelo. Então, preste demais o cabelo. Eu uso ela à noite, no meu couro cabeludo. Mas como eu vou fazer uma preste no meu cabelo hoje, vou tirar primeiro o creme. Esse creme é maravilhoso. Nossa, o creme é bom demais! A ponta, eu gosto que dá um brilho no cabelo. É maravilhoso! Vou pra cá, eu estou usando da escala, tá gente? O creme é da escala. Vou usar um pouquinho dessa rancorola aqui, sanguinha. Isso é muito, muito. Mexe. Pessoal é de leite, gente. Chamou-se no comentário. Ah, mas tinha outra coisa pra pôr. Tudo que é pra pôr, eu mostro. Vou mostrar aqui. Eu coloquei uma colher, duas dessas aqui. Só de creme, porque no cabelo tá pouco. Eu cortei também. Vou usar essa queratina maravilhosa, ela é ótima. Eu não faço ela pura no cabelo, eu não gosto. E ela é pra ficar. Não precisa pôr de calor, porque eu não uso pôr de calor. Olha aqui. E falar em pôr de calor, tem que usar o protetor. Mesmo que não use pôr de calor, use o protetor, sabe? Por quê? Ele protege o cabelo do sol, do raio solar aí, né? Protege. Então, eu vou ter que precisar de comprar quando tem. Não é porque eu uso o secador, eu uso o secador, eu tenho que usar o protetor. Todo mundo tem que usar. Todo mundo tem que usar. Eu não uso toalha mais, eu uso pano, tá? Ó, eu uso pano. Por quê? Olha como é que ele é macio. Olha. Olha. Tá bom? Então, a toalha acertava mesmo, arrebentava o cabelo. Vou passar aqui, já deixo o tempo. Olha isso aqui. Tá crescendo, ó. Tá crescendo, tá bom? Essa queratina aqui, ela é maravilhosa. Olha pra vocês verem. Ela dá brilho. Ela macia o cabelo. Ela é muito boa. Mas da onde você comprou? Pode me perguntar. Eu já falei que eu comprei lá, não. Aquele lugar que vende produto pra fazer sabão, pra fazer compost. Tá? Eu comprei lá. Foi aquele... Como é que chama? Aquele negócio que eu comprei, que eu mostrei. E o espiripone grosso? Eu comprei. Olha o que está vendo. Olha o que é isso. O espiripone grosso. Eu comprei lá. Tudo eu compro lá. Lá, tudo. Pós o mosqueto. Tudo é lá. Não posso ir lá mesmo. No mesmo lugar. Eu já estou lá, então eu compro lá. Olha vocês. Essa queratina, eu não enxago. Só enxago quando eu faço isso aqui. Porque tem que enxaguar. Mas ela é sem enxago também, se quiser. Por quê? Às vezes alguém, né? Usa fontes de calor. Aí tem que enxaguar. Se for usar fontes de calor. Eu não enxago ela não. Só assim. Eu não uso essa cabeça. Vocês acreditam que eu não comprei a rotativa. Lugar nenhum está tendo? Lugar nenhum está tendo mais. Está tendo naquela outra. Não gostei da outra. Não gostei. Nem sei se eu vou comprar. Não gostei da outra. Por quê? Porque a outra não gira. E eu não tinha que fazer. E a outra girava. E eu não consegui comprar ela. Está lá só, né? Para a unha. Mas dá quanto tempo você vai ficar nesse cabelo? Eu vou ficar 40 minutos com ele. Olha o brilho. Olha esse brilho aqui. Vou ficar 40 minutos com ele. Pode fazer ela de 15 em 15 e de mês em mês. Tá bom? Não pode ser direto. Não pode ser direto. Só da queratina. Queratina. Tem que tomar cuidado com a queratina. Muito cuidado com a queratina. E eu falei, né? Da fonte de calor. E tem que dar um croquet sobre o cabelo. E for sair no sol e tudo. Olha esse brilho. Olha esse corpo. Cafa na boca aqui. Eu adoro pegar aquele. Porque é a ponta. Maravilhoso. Está curtindo o cabelo aí. Vai crescer. Vai crescer. Ficar 40 minutos. Graças a Deus. Tem sol? Olha. Mas vai nadar. Deixa eu pegar minha troca. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. velho. Deixe meu cabelo aqui. Deixe minha cabelo aqui. Não é acima. Enfim. Aqui meu. Já choveu demais. Aqui BH! Choveu demais! Aí, é. Escreve aí. Daqui a pouco eu volto. Dá seu like. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouquinho. Tá? Só o bracelo que a minha neta fez. Aqui eu volto. Tá? Vamos ver como é que ficou a selagem. Se o cabelo ficou bom, se não ficou, vou falando, vou tirando, vou falando. Olha aqui, essa selagem. Essa selagem, ela é profissional, eu já falei. Ela dura, mas eu tenho ela, mas ela tem a tempo. Mas ela dura, ela dura, ela dura. Ela é outra aí, maravilhosa, ó. Olha, a selagem é boa demais, muito boa mesmo. Entendeu? Dá pra vocês aí. Ó, tá? Ela é muito boa. Faz essa selagem aí, depois vocês vão me contar o que que é. Tá bom? Olha aqui. Ela abaixa muito o cabelo, mas depois o cabelo fica gostosinho, maravilhoso, gente. Fica muito bom, sabe? Olha, só brilha esse cabelo, olha. Ela é muito boa, maravilhosa. Nossa, vocês não têm noção. Muito boa mesmo. Faz essa selagem aí. Depois vocês me contam. Deixa o like, inscreve no canal. Deixa o like pra mim aí, gente. Pro YouTube entender que vocês gostaram da receitinha. Beijo. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe. Tchau.